E dá uma olhadinha só nessa história aqui, uma síndica foi limpar a caixa d'água de um prédio e descobriu que o local estava sendo usado para guardar drogas. A síndica contou à polícia que quando ela abriu a caixa d'água para começar a limpeza, enviou as drogas. 45 quilos de maconha, 1.500 frascos de lança-perfume, balança de precisão, ninguém foi preso. O condomínio fica no Parque Novo Mundo, na zona norte da capital. A polícia agora quer saber como é que essa droga toda foi parar na caixa d'água do prédio. Que história, hein?